Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Meu nome é Wellington Henrique e vocês estão no canal Wellington Novos Colecionadores. Hoje nós vamos para a apresentação da nossa moeda R$ 1,2016, que tem na sua principal característica a tiragem de R$ 20 milhões. Esse lado é no reverso, linha de agonais de fundo, dando destaque ao valor, disco real e no enxergo, ano de 2016 e a bandeira, as estrelas e grafismo indígena Marajoara. Mordo, serrilhado e intermitente e no seu reverso nós temos o símbolo da Rio 2016, o ar olímpico e os dois esportistas, sendo encimado pelo disco Brasil. Vamos direto ao assunto, valores de catálogo atualizado para vocês. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Vamos que vamos! De acordo com o nosso catálogo já atualizado para 2022, a nossa moeda do box está custando R$ 1,50 no estado de conservação em BC, R$ 5,00 soberba e R$ 10,00 no estado de conservação flor de cunho. Agora, vamos conhecer uma moeda diferenciada. Uma não, duas moedas. Pessoal, observem a posição da minha moeda. O disco real está alinhado, vou dar um giro. Observamos que os boxeadores e o disco Brasil estão na posição para cima. No processo de cunhagem, os cunhos vão batendo, ele vai sofrendo um processo rotacional e vai fazer as famosas moedas. Reverso inclinado, reverso horizontal, horizontal direita e esquerda e invertido. Observem, observem a minha primeira moeda. Reverso para cima. E o anverso, ele saiu da posição inclinada, caminhando para o reverso horizontal à direita. A segunda moeda, observem. Reverso para cima. Reverso para cima e anverso à direita. São duas posições distintas que temos aqui. São aquele giro que a gente sempre fala. O giro do relógio. A posição dos desportistas e olha a posição da segunda moeda. Essas moedas têm valores diferenciados. Vamos conhecer os valores dela no catálogo de erros e os valores que ela foi catalogada já para 2022. Vamos que vamos. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda foi catalogada para 2022. No reverso horizontal, R$30,00 em BC. Não são praticados esses valores. Quem dera, viu? R$70,00 soberba. E R$160,00 no estado de conservação fruticunio. Essa moeda, mesmo em BC, esse valor aqui é baixo para ela. Reverso invertido está custando R$50,00 no estado de conservação em BC, R$110,00 soberba e R$280,00 no estado fruticunio. Vamos para o catálogo de erros e variantes da família do real. Catálogo de erros e variantes da família do real. A nossa moeda do box, reversa horizontal à direita, ela foi catalogada em R$100,00. Agora vamos falar sobre valores de mercado. Pessoal, catálogo estático, mercado ele é dinâmico. Quando falamos de avaliação de moedas, nós devemos avaliar fatores. Estado de conservação, tiragem. Se a tiragem é baixa, a tendência de encontrar moedas com defeito é menor. É diferente de eu ter uma tiragem de R$20,00 milhões e comparar com uma tiragem de R$800,00, R$300,00, R$200,00 milhões. A tendência de eu encontrar moedas com defeito na tiragem mais alta é maior. No caso das negociações dessas moedas, eu já vi ela ser negociada de R$250,00 a R$280,00 no mercado. Beleza? Esses são os valores praticados nessa moeda. Reverso para cima, anverso para a direita. Essa, reverso para cima e anverso para a direita, um pouco mais inclinado para cima. Duas peças fantásticas. Agora eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Um momento apreciação. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos. E? 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 A CIDADE NO BRASIL